Sobre a serra É bravia mas encerra No seu todo de humildade A modéstia desta terra Do amor e da saudade Dentro é paz que há na terra Quando a noite flutua Brilha a gesta da serra A luz branca da lua Dentro é paz que há na terra Quando a noite flutua Brilha a gesta da serra A luz branca da lua Brilha a gesta da serra A luz branca da lua